Fala família, tudo bom? Hoje eu vou contar pra vocês qual é o meu conceito especulativo do plano de dominação brasileira, ou do Brasil, da JTZ. Toca! Antes de tudo, família, gostaria de pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram. É muito importante que vocês me sigam, vocês meus inscritos, mais de 85 mil inscritos, sigam-me lá no Instagram, porque todo dia tem promoção dos meus patrocinadores. Não é brincadeira não, todo dia tem promoção, e às vezes eu acordo de bom humor e falo assim, bom, se você comprar um capacete na KM Motoshop, vocês vão ganhar uma luva, tio Chico dá uma luva, ou se você comprar um capacete você vai ganhar cotas na rifa. Então eu sempre estou lançando alguma promoção doida junto com os meus patrocinadores. Então, BNP, Guimarães Motos, KM Motoshop, MH Motos, que aluga motos, Customer, também que é a única empresa licenciada pra vender escapamentos, Ponteira, Guidão, dentro das lojas Harley Davidson do Brasil. É a melhor fabricante de acessórios de motos Harley Davidson, e motos Custom, em geral, não só Harley Davidson, do Brasil. Eles agora patrocinam aqui esse canal. E, claro, a Volt Motors, que também, com a sua EV1, tá vendendo moto pro Brasil inteiro, e tem também promoção lá de tio Chico. Vai rolar aí umas promoções doidas aí, que eu vou botar pilha aí nos caras da Volt, pra lançarem promoções aí para os inscritos do canal, tá bom? E eles vendem moto pra todo o Brasil. Ah, eu também não podia esquecer da RL Motos, claro, porque aqui em Salvador, se você quer levar sua moto pra consertar, o único lugar que eu recomendo pra consertar sua moto, naquele preço, aquela qualidade, qualquer moto, tá? Multimarcas, RL Motos. Então, galera, presta atenção. Todas essas marcas, elas lançam lá no meu Instagram suas promoções. Então, me segue lá, pô. Arroba Chico Sepúlveda. Vai lá, me segue. Então, pessoal, qual é o plano de dominação brasileira, do Brasil, da JTZ? É o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que falar aqui pra vocês é que a gente tem que separar duas marcas que, geralmente, o pessoal coloca aí no mesmo bolo, no mesmo pacote, que é a JToledo e a JTZ. São dois CNPJs diferentes, mesmo sendo duas marcas irmãs, digamos assim, da mesma família Toledo, tá? E, sim, elas são duas marcas da família Toledo, mas a JToledo, que é do João Toledo, ela lida com Suzuki. Suzuki, ok? E a JTZ, que é do... não sei se é dos filhos do João Toledo, não sei mesmo, mas é da família, lida com as marcas Raul Ju, Kinko, e agora Zontes. Olha só. Graças ao Gabriel Bilmotoca, tá aqui o canal dele, ele trouxe essa notícia aí bombástica, informando que, sim, a JTZ vai trazer a Zontes. Se você quer saber mais informações, veja esse vídeo, e também acessa lá o canal do Gabriel Bilmotoca, que ele sempre tá dando essas informações. Ele fez um vídeo muito interessante, que eu vou colocar aqui agora também, falando dos três modelos que vêm pra cá pro Brasil. A gente acha que vêm pra cá pro Brasil, que são os três modelos que são muito bem vendidos lá na Europa. Bom, então, essas três marcas que a JTZ, JTZ, vai trabalhar aqui no Brasil, já trabalha com a Kinko e a Raul Ju, e vai trazer a Zontes. Enquanto a JT Toledo trabalha com a Suzuki. Então, galera, vamos separar as duas coisas, ok? Não são... não é o mesmo CNPJ. São duas empresas diferentes, por mais que a gente fique aí, ah, por quê? Por quê? Por quê? Mas são duas empresas diferentes. Então, aqui a gente vai falar da JTZ. Qual é o foco da JTZ no Brasil? Trabalhar com motos de baixa e média baixa cilindrada. Por que eu não vou falar média? Porque eu, particularmente, aí, tio Chico, considera média aquelas motos de 500 pra cima, né? 500... pra cima não. De 500 a 700 cilindradas, são motos... 750 são motos de média cilindrada. Eu considero assim. Passou de mil, moto de alta cilindrada, ok? Passou de 750 a moto de alta cilindrada. Esse é o meu conceito. Pode ser que o conceito seja diferente. Ok? Então, eu vou chamar de média baixa, até 400 cilindradas, e motos de 150, 125, 100 cilindradas. Então, o interesse, o objetivo de dominação brasileira, do Brasil, da JTZ, é esse. É pegar uma fatia, eu não digo a curto prazo, dominar o mercado brasileiro, porque isso é muito difícil. A asa de frango já faz isso há mais de 30 anos, nadando de braçada. Tá muito longe, galera. Pra que isso ocorra, a ronda, a asa de frango, tem que ser muito incompetente nos próximos anos, mas muito incompetente pra poder perder uma fatia tão grande de mercado e que a JTZ chegue tão perto assim pra poder tomar esse mercado. Eu acho que a ronda tem que ser muito incompetente pra perder esse mercado. Tá? Pelos próximos 10 anos, eu acho que as coisas não vão mudar. É o que eu tô falando, 10 anos, 30 anos, 20 anos, eu não posso dizer. Mas pelos próximos 10 anos, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Só que, a diferença é o seguinte, hoje, a segunda colocada é o picolé de chuchu e a marra. Com certeza, nesses próximos 10 anos, a e a marra vai perder esse posto. Esse é o objetivo da JTZ. Ficar com a segunda colocação do mercado. Sendo que, a JTZ já está em terceiro lugar. Terceiro lugar. Tá? E aqui, eu não tô fazendo propaganda da JTZ. Eu não sou patrocinado pela JTZ. Não sou patrocinado. Eu tenho um concessionário que é meu patrocinador que revende motos da JTZ. Mas eu não sou patrocinado diretamente. Já fiz um trabalho pra JTZ. Trabalho que vocês viram nesse vídeo aqui. E, inclusive, se você tem a motocicleta, se você tem a Chopper Road, é um recall, tá? Assista esse vídeo, pode ser interessante pra você. Fiz um trabalho pra JTZ, pra Haudiu, e é isso. Mas eu não sou patrocinado por eles. mas eu sou entusiasta. Acho que todas as marcas que têm chance aí pra chegar junto ou até tomar o lugar de uma das marcas binárias, pra mim, tá valendo. Tem meu apoio, tá? Enquanto continuar praticando aí o bom mercado, vendendo motos com valores condizentes. E motos acessíveis pra o trabalhador brasileiro, pra galera do Brasil mesmo. E por isso que eu indico. Galera, eu fui um dos primeiros youtubers aqui no Brasil e eu acreditar na JTZ. Um dos primeiros youtubers a bater o martelo e pegar, inclusive ter uma moto, uma Chopper Road das primeiras, que tinha freio, a lona, freio a tambor na roda traseira. Fiz teste, tem um monte de vídeo aqui, tem playlist, eu vou colocar a playlist aqui da Chopper com vários vídeos. E eu fui um dos primeiros. Então, eu sei que eu tenho parte aí de ter ajudado a disseminar a Chopper Road e a Haudiu aqui no Brasil. E eu confio muito na JTZ. Confio muito que os caras provaram que querem trazer motos de qualidade pra realmente tomar uma fatia grande. Eles já estão em terceiro lugar. Vamos pensar que a JTZ foi criada praticamente cinco anos atrás e eles agora já estão em terceiro lugar. Galera, cinco anos de mercado e os caras já estão em terceiro lugar. Eu acho que daqui a mais dez anos os caras já vão estar em segundo lugar. o Picolé de Chuchu vai perder. É fato, galera. O Picolé de Chuchu vai perder a segunda posição daqui a poucos anos. Acredito que no máximo cinco anos a Yamaha perca a sua posição de segundo lugar em vendas. Pode escrever... Ó, você que é do futuro... Cadê o Silon? Você que vem do futuro... Não é inscrito Silon. Você que vem do futuro, você vai dizer... Tem uma galera que bota aqui nos comentários depois de não sei quanto tempo e fala eu vim do futuro. Você estava certo, tio Chico. Então muita gente vai escrever aqui você estava certo, tio Chico. Em menos de cinco anos ou cinco anos a JTZ pega a segunda colocação do Picolé de Chuchu. Por quê? Eles estão trazendo cada vez mais motocicletas interessantes com tecnologia, moto com design diferente, motos que lá na Ásia os caras lançam assim que aqui no Brasil essas marcas binárias não trazem. Por quê? Porque eles perdem o lucro. Se eles trouxerem as motos que os asiáticos consomem, que asiático gosta de moto estroboscópica, estrobofóbica, cabriocárica, eles gostam daquelas motos cheias de coisa, moto futurística, eles gostam daquilo. Brasileiro, ele está muito acostumado com aquela coisa, por quê? Aquela coisa mais... Por quê? Porque as marcas binárias não querem muita diferença para que não tenha que mudar a planta de produção, para que não tenha que perder o lucro delas, principalmente a asa de frango. Então coloca aquela coisinha lá, é, não vamos mudar nada não, porque está bom assim a gente ganhar dinheiro. Se a gente tiver que trazer muita frescuragem, que os asiáticos gostam, pô, a gente vai perder o lucro, vai ter que diminuir a margem de lucro, porque a gente vai ter que mudar a planta de produção, não, 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 não. Galera, essas marcas, a JTZ que está trazendo aí, Rao Ju, Kinko, Zontz, eles estão trazendo motos que lá na Ásia são motos comuns já, então eles estão trazendo lá, a DR-160 vai ser um marco de vendas de motocicletas de 160 cilindradas, a moto é incrível, suspensão invertida, farol led, os caras já vão trazer de cara uma moto já assim que vai, vai estar custando em torno de 12.500 reais para bater com Twister, para bater com a própria CG, claro que vai ser um nicho diferente porque ela tem 160 cilindradas, mas é para brigar com moto de 250 cilindradas, porque ela tem benefícios, ela tem coisas que, por exemplo, a Twister até hoje não tem, beleza? Então vamos pensar fora da caixa, vamos ver, claro que também a JTZ não tem abrangência de concessionárias no território nacional como a Honda tem, como o Picolé de Chuchu tem, não tanto assim, mas a Honda tem uma abrangência absurda de concessionárias e representantes de venda nos rincões do país, Zona Norte, aqui no Nordeste, que são as regiões que mais vende motocicleta e a JTZ ainda não tem essa amplitude. Eu espero muito que a JTZ mude sua estratégia de venda colocando mais pontos de venda e tentando fazer o mesmo esquema que a Royal Enfield faz. A gente garante a moto contanto que você faça numa oficina que emita laudo e nota fiscal. Se eles fizessem isso, poxa, ia vender moto pra caramba, mais moto ainda. Mas existem alguns poréns que eu vou contar num vídeo da Kawasaki, que eu fiz a entrevista com o mestre Splinter, ele me explica o porquê que isso não dá muito certo. E aí eu tenho que falar também do outro lado. Enfim, pessoal, eu acho que a JTZ, hoje, o plano de dominação do Brasil da JTZ é comer pelas beiradas, chegar à segunda posição em até 10 anos, sendo que eu acho que em 5 anos os caras conseguem chegar, mas em até 10 anos, chegar à segunda colocação no mercado brasileiro em vendas de motocicleta e, quiçá, em 20 anos os caras conseguem pelo menos aí bater bem perto com a asa de frango. Quem sabe daqui a 30 anos os caras conseguem reverter, inverter, né, inverter o mercado sendo a primeira primeira colocação. E aí eu tô falando de JTZ. E aí vocês vão assistir logo depois desse vídeo aqui eu vou lançar nessa semana ainda o que será da JTZ nessa história toda. Tá bom? Um beijo pra vocês, mas olha, deixa o comentário de vocês, eu quero entender qual a opinião de vocês em relação à JTZ. Não vale colocar a JTZ no bolo, tá? Separem as duas coisas. A JTZ o foco dela é moto de baixa e média baixa cilindrada. Eles não vão trazer motos de alta cilindrada. Pelo menos agora. E aí vocês só vão entender o porquê disso quando vocês assistirem o vídeo da JTZ. Toledo, ok? Mas, entenda, a JTZ é uma empresa que come pelas beiradas e aí eu tô falando não de forma pejorativa, de forma positiva. Eles estão comendo pelas beiradas e estão alcançando aí muitos pontos no mercado, conseguindo vender muitas motos principalmente no sudeste porque são motos baratas de acesso fácil, crédito, motos com seguro mais barato e não são visadas a roubo pelo menos por enquanto. Tá bom? Coloca o comentário de vocês. Não esqueçam de... Vão lá no meu canal lá no meu site de rifas. Participe da rifa. Eu tô rifando uma DR160. Galera, DR160 zero quilômetro está sendo rifada. Troquei a rifa da Apache 200, saiu a Apache e entrou no lugar. Todo mundo que comprou a rifa da Apache 200 vai continuar lá participando agora da DR160 zero quilômetro. Eu não tô de brincadeira não. Vai lá, acessa chicosepulveda.com.br Beijão, esquece de dar o joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Um beijo e até amanhã. Valeu. Tchau.